O que será que o Tite está pensando? O que ele tem na cabeça dele, né? Porque ainda falta uma semaninha, né? Oito dias. O jogo será quarta-feira, dia 6 de maio. Mas hoje já começou o trabalho aqui pensando nesse jogo. E aí, o que o Tite fez? No lugar de Emerson Sheik, suspenso, ele foi expulso, né? Ele colocou primeiro Luciano e depois ele colocou Malcom. É, aí você pergunta, mas e o Danilo? E o Petros? É o seguinte, o Danilo também estava no time titular, só que ele substituiu o Renato Augusto. O Renato estava no departamento, na academia, perdão. Ele fez um reforço muscular, o Renato Augusto e o Elias estavam na academia. Então, o Danilo entrou no lugar do Renato Augusto. E o Petros, por enquanto, ficou no time reserva. Claro, é o começo do trabalho aí. O Tite ainda tem a semana inteira, ainda outra semana, para poder pensar na equipe que vai enfrentar o Guarani. Sobre o Guerreiro, que voltou aos treinamentos ontem, hoje já treinou com o grupo. Então, esse acerto com o Guerreiro aí deve se dar até quinta-feira. Essa notícia aqui no Corinthians. Inclusive, tem que pagar direito de imagem para o jogador. E aí, de repente, acertar esse contrato definitivo com o Guerreiro aí, que é o interesse do Corinthians. O próprio Guerreiro falou, quero ficar no Corinthians. E se ficar no Brasil, ficarei no Corinthians. Agora, tem clubes também do exterior interessados no artilheiro. Quem bateu papo com a gente hoje aqui foi o goleiro Cássio. É, acho que, de repente, em momentos, a gente ficou intranquilo. Em alguns momentos, eu fui expulso também, uma vez também. Então, é um tipo de erro. Acho que são coisas que estão no começo da temporada, no meio. São coisas que a gente pode corrigir. E ter mais tranquilidade, assim, para não acontecer mais e não prejudicar a equipe, com o jogador a menos. Acho que não só por essa última partida, mas todas as partidas foram bem complicadas com o jogador a menos. O jogador deixou ele correr mais e ficar mais exposto. Então, é uma lição que nós temos que aprender e não acontecer mais. Você falou que não concordou com as duas expulsões. Essas seis expulsões aí, você concorda com as outras? A minha, não. É difícil falar sobre o Paolo, assim, porque é um jogador que foi fundamental nos títulos também. Não que ele fez tudo sozinho. Acho que a gente ganha sempre aqui em grupo. Mas ele é um jogador que conquistou um espaço e um respeito muito grande. Acredito que um defensor tenha muito respeito quando joga contra o Paolo. E isso, em jogos decisivos, é muito importante. Acho que nenhum jogador é insubstituível. Acho que todos os jogadores têm condição de ser titular. O Corinthians tem uma grande importância. Mas, claro, ele é um centroavante, um cara que está fazendo gol. É um cara que, de repente, pode ter uma importância maior. E esperamos que ele continue conosco aqui e renove o contrato do certo. Brasileiro, porque daqui a pouco tem a lista do Dunga, a lista da seleção brasileira, para a Copa América. Acho que tem os meus objetivos, e um é chegar à seleção. Mas tem um treinador para isso, para escolher os jogadores que vêm sendo convocados. Vem muito bem. E eu tenho certeza que a melhor hora da seleção vai chegar. Está aí o Cássio falando, então, sobre a preparação do jogo do Corinthians na Libertadores contra o Guarani do Paraguai. Fabíola Andrade trazendo as informações. Valeu, Fabíola. Muito obrigada, viu?